você vai entender de uma vez por todas qual a diferença entre o auxílio-doença-acidentário e o auxílio-acidente e todas as peculiaridades desses dois benefícios. Você vai entender se você tem direito ao auxílio-doença-acidentário ou ao auxílio-acidente. Você vai entender o porquê que é tão importante desde o início você lutar pelo seu benefício correto no INSS. Então, vamos lá, gente? Vamos conversar sobre o assunto? Então, vamos lá. Bem, quando você recebe um diagnóstico, um atestado médico para você se afastar do trabalho, começa a sua saga no INSS. Sim, é uma saga. Por quê? Quando você recebe um atestado para se afastar do trabalho e o seu médico entende que o seu problema de saúde tem relação com o trabalho, então ele te dá lá um diagnóstico como síndrome de burnout ou ele te dá um diagnóstico de tendinite, bursite, epicondilite, síndrome do manguito rotador, algum problema na coluna. E ele fala, olha, o que você tem é relacionado ao trabalho, como é que você vai fazer se o seu documento, se o seu atestado médico, ele determina que você se afaste por mais de 15 dias. O correto é você pegar esse documento médico, encaminhar para o seu empregador, encaminhando para o seu empregador. O seu empregador vai olhar que você tem um afastamento superior a 15 dias e ele sabe que você vai ter que se afastar pelo INSS. Então, nesse momento, você que é o trabalhador, você que é o empregado de uma empresa e teve o diagnóstico de uma doença ocupacional e precisa se afastar do trabalho por um período superior a 15 dias, é importante que você envie esse atestado médico para a empresa de maneira que você depois consiga demonstrar na justiça que você encaminhou esse documento para a empresa. Porque, sim, existem empresas que dizem que você sequer entregou o atestado médico. Enviado o atestado médico, os primeiros 15 dias de afastamento são pagos pela empresa. A partir do 16º dia, a responsabilidade passa a ser do INSS. Mas, como a gente falou inicialmente, você teve um atestado médico por uma doença relacionada ao trabalho. Então, nesse momento, assim que você apresenta o atestado médico, o empregador precisa emitir a comunicação de acidente de trabalho. E o que a empresa faz, gente? A empresa não emite. O que ela costuma dizer? Você que está aqui comigo sabe. Conta para mim. Se você já passou por isso, o que a empresa disse? Tem empresa que diz que não é responsabilidade dela, que ela não vai poder emitir a CATE enquanto o INSS não reconhecer que seu problema de saúde tem relação com o trabalho. Ela diz que ela não concorda que é doença ocupacional, então ela não vai emitir a CATE. Ela diz, por exemplo, que o seu médico não sabe do que está dizendo porque não conhece o ambiente de trabalho. Enfim, ela inventa diversas, diversas e diversas desculpas para não emitir a comunicação de acidente de trabalho. No entanto, gente, é muito importante que você tenha a CATE desde esse momento. E por que é importante? A partir do momento que você tem a comunicação de acidente de trabalho, ainda mais se for emitida pela empresa, você consegue o benefício correto junto ao INSS. Mas não, a empresa não vai emitir. É uma exceção quando a empresa emite a comunicação de acidente de trabalho, embora ela tenha, sim, essa responsabilidade. Embora a lei preveja que ela tem que emitir a comunicação de acidente de trabalho a partir da hipótese. O que é hipótese, gente? Hipótese diagnóstica de doença ocupacional já te dá o direito de exigir do empregador a CATE. E o que é hipótese? É quando o médico ainda não fechou o diagnóstico. Ele não tem certeza, mas ele colocou entre os códigos lá da doença, colocou doenças ocupacionais. Ele entende que pode ser relacionada ao trabalho. Se a empresa agisse da maneira correta, nesse momento, a empresa, o médico do trabalho da empresa, emitiria a comunicação de acidente de trabalho. Esse afastamento, então, seria o concedido da maneira correta. Afinal, se você precisa se afastar temporariamente para o seu trabalho, você tem direito, pelo INSS, você tem direito ao benefício B91. O B91, gente, é o auxílio doença acidentário. Quando que o auxílio doença acidentário é concedido? Ele é concedido quando você não tem condições de exercer a atividade que você exercia, não pode mais exercer a função que você exercia, precisa se afastar para tentar se recuperar. E, nesse caso, a doença tem relação com o trabalho. Nesse caso, necessariamente, o INSS tem que conceder um benefício chamado auxílio doença acidentário e o código desse benefício é o B91. Tem algumas coisas que sempre me perguntam, como, por exemplo, doutora, eu estou há cinco anos recebendo auxílio doença e, até hoje, recebendo auxílio doença acidentário, o INSS não me deu aposentadoria. O que eu faço? Veja, o INSS pode manter o seu auxílio doença acidentário, que é temporário, pelo período que for, ele é temporário? É, mas não tem limite de prazo. Pode durar um ano, um mês, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos. Eu já vi gente com mais de dez anos de auxílio doença acidentário. Então, não tem limite. Não é porque você está com a carteira assinada e está recebendo auxílio doença temporário acidentário que você tem que querer a aposentadoria. Se não forem cumpridos os requisitos da aposentadoria, você vai manter o auxílio doença acidentário, tá bom?